Todos os 32 guardas municipais em atividade no município de Paranavaí receberam nesta sexta-feira suas armas com munições, carteiras funcionais com porte de arma válido por 10 anos e a cautela, que é o documento de posse das armas. Ao todo, a guarda municipal foi equipada com 20 revólveres calibre .38, seis pistolas, além de munições correspondentes a cada armamento. Para o secretário de Segurança e Trânsito, Jefferson Catelan, investir em segurança pública é fundamental para garantir a liberdade, o direito à propriedade e a proteção à vida da população. Hoje nós tivemos a entrega do porte de armas, da cautela e já do armamento para a guarda municipal de Paranavaí, que vai contribuir cada vez mais com a segurança pública do município de Paranavaí. A partir de hoje, a guarda municipal está autorizada pela Polícia Federal a estar fazendo um trabalho preventivo, ostensivo e armado no município. Isso, com certeza, vai ajudar muito a segurança pública de Paranavaí. O prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes, falou sobre a importância de se ter uma guarda armada preparada para o trabalho no município. Hoje a guarda municipal assume um novo status de guarda armada. Nós conseguimos a liberação do porte de arma para as nossas guardas municipais, que agora, além de ter muito mais segurança para trabalhar, podem proporcionar uma segurança muito maior para a nossa comunidade e agir, inclusive, em crimes mais graves e perseguir criminosos mais perigosos do que estavam habitualmente acostumados. Obrigado. 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 Obrigado.